Música 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 Ai 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 Quando a gente toca, o pessoal agita, né? Seu corpo é fruto, foi brilho, é chave de novo mercado, imadimido E pra caramba, o seu pregito, como eu, é pura perdição Eu não esqueci, eu não acredite, você é pedido Isso é o último recorde, aqui estou, em que eu não se despojo O que é isso? O que é isso? O que é isso?